Fala galera, sou eu, Rodolfo Neto, e hoje eu vou fazer um mito do retirar um cubo de gelo de dentro dessa bacia utilizando essa fita, que pode ser também um barbante, quem quiser fazer em casa. Eu vou buscar, você acha que é possível tirar o gelo utilizando somente? Você consegue? Eu posso. Eu vou pegar um gelo então para você. Eu sei que jeito que eu vou tirar. Já sabe? Desse jeito eu acho que até o senhor sabe. Então beleza, um gelo chegando. Eu acho que esse jeito está tão sem lançar. E? Está aí. Posso ir? Pode retirar. Eu achei que ele ia afundar. É tipo uma prascaria, gente. É bem difícil, eu achei que ele ia afundar, mas... E aí, dá para tirar? Tenta. Não pode pegar no gelo. Eu sei, não estou pegando. Segurando só as pontas do barbante. Eu consigo tirar? Só assim. Só assim, ó. Ó. Segurando em uma ponta, na outra ponta, eu consigo retirar o gelo daí de dentro. Só que aí, eu vou utilizar alguma coisa. Você consegue? Desiste? Não desisto. Não desiste? Então tenta mais um pouco. Não desiste nem dos seus sonhos, gente. Nunca. Nunca, nunca, nunca. A linha também abóia, então está um pouco, 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 pouco. Bem pouco fácil. Consegui, pai. Consegui. Olha lá. Eu vou pôr um gelo aqui dentro. Eu consegui. Só que agora, olha lá, para a galera poder fazer em casa. Adoro um gelinho, né? Agora, eu vou pôr a fita aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu fiz essa experiência na escola. E então, você coloca sal no gelo e na fita. E espera alguns minutinhos para o sal congelar. E virou. Mais. Hum, quase, 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 quase. Vamos de novo. Põe a fita em cima. Vamos pôr mais no meinho a fitinha. O gelo, ele virou e derrubou o sal. Esse gelo está muito pequeno. O gelo está virando. Vou pegar o outro. Nunca desista. Aqui. Olha, até estralou, porque a água aqui está quente. Hoje está um dia muito quente. Deixa ele quietinho, por favor. Vamos lá. Como é que você não vai conseguir ter lá? Aí. Você nunca vai conseguir, pai. Não, põe a mão para não chacoalhar. E. Aí. Acho que agora foi. O gelo está muito pequenininho. Acho que agora vai dar, hein? Vamos esperar um pouquinho. Para o gelo ir congelando o sal junto com a cordinha. Aí. Você vem e puxa. Você vai perceber que o gelo vai vir junto. Quer você puxar? Mas já deu? Não sei. Segura aqui e tenta levantar. Vai. Levanta devagar. Não é muito rápido. Não deu. Ó. Não conseguimos tirar. Talvez seja porque está muito quente, muito calor. Eu tive uma ideia. Eu vou pôr essa água para gelar. Porque está muito quente. E depois a gente volta e tenta de novo. Beleza? Então. Não conseguimos dessa vez. Mas vamos tentar de outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.